Sai, sai, ele pega o segundo. Vai acabar, hein, Babi? Vai acabar, Spaka. 12 a 10 por aqui, então. Entrada agora pelos jardins. Excelente balado fênix pra cima do hit. Vamos ver a tentativa aqui dos jogadores. Vai pro plano astral rapidamente o Pentacult pra alinhar as suas smokes nebulosas. Que isso? A gente agradece, né? Que oot é esse, irmão? Ave Mary. Ganha esse espaço dentro do ponto e vai colocar esse spike no chão. Já tá chegando pela região das costas muris enquanto isso. 4 contra 3. Nesse afterplante. Que bela orbe do muris, hein? RHZ tinha que ter esperado. Aí não acabou, galera. O que tá acontecendo? 3x5. Aí que mora o perigo, mas o muris aparece. Traz eliminação, vai buscando um pouco mais de espaço agora. Os dois jogadores se encontram pelo laboratório por parte da equipe da Xolos. Vai no desarme já, RGL. É puxado ali pela habilidade do Pentacult. Moris tem que pular desse hook aí, pô. Já foi mais da metade. Olha só a tentativa sobre somente um jogador. Ah, mano. Mas o Pentacult finaliza. É inacreditável, véi. Eu ziquei. Fala pra mim, seu ziquei. É inacreditável, véi. Era um 3x5. 3x5, véi. Já tava muito atento nas costas pra fazer essa passagem com a orbe dele. Não era zica, não, gente. Isso foi bizarro, p***. Aí outro jogador foi jogar na região do Bombi e morreu. Aí é difícil, né? Pô, você tem um jogador que tá nas costas, marotado, 3x5, e você vai dar a cara pra trocar tiro, fixa a mira, né? Fica paradinho ali. Tudo bem que a decisão deixou... Tchau! Legenda Adriana Zanotto